Olha o cacete aí, olha o cacete Olha o cacete, me diz aí É uma pra cada? É uma pra cada? Eu vejo tudo uma tocada Na volta Uma tocada, uma caramba Olha a bonita Olha aí, agora Você não quer por mim, não quer Quando você soporta, eu adoro Olha aí Aqui é só eu e de mara, viu? Aqui é só eu e de mara, viu? Aí tem uma universidade Aqui é só eu e de mara Não quer por mim, não quer por mim Não quer por mim, não quer por mim Chune a voz Chune a voz Uma voz Uma vez que ela é uma área bonita Tchau A CIDADE NO BRASIL A sequência desejada pelo pegueiro e indeixada pela concorrência A sequência desejada pelo pegueiro e indeixada pela concorrência A sequência não era firme, pô Não E aí? Não, foi assim A sequência nem é dura, pô Não, não, nem quero Isso aqui não me interessa E aí? O meu investimento técnico é outra parada Isso aqui não me interessa, é aquele pedão E aí, Júlio Não, você queimou Você queimou a largada É, é, é Exclusiva Iron FM Meu bem Meu bem Qual que foi o pedão que tá sacaneando aí, né? O pedão tá sacaneando a sequência aí, filho Chega aí Gan pra cá OES Vem meus obrigações Passные,rea Com as quais dão, mãe? Juno Ruz Ei, Juno Ruz J эк O grau sai pro meu próximo Morro Agora É 對 O que é que é? O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quando? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. O malvadão Zaya. Vamos tocar a murra, que eu não vou tocar música ensaiadinha, não. Negócio de música ensaiadinha não é que me nua, né, cara? Vamos lá. 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 Replicação! 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 A luta, a luta, a infelicção de oportunidades A luta, a luta, a infelicção de oportunidades A luta, a infelicção de oportunidades A luta, a infelicção de oportunidades Olha a dia, a fecha tem Black Power, Lugaragem, Churrasco do Emelago Aqui no lugaragem, dia 3 A luta, a infelicção de oportunidades 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 A abelhão, vai depolar Próximo dia 2 Marujo! Vai ser demais! Vai ser demais! É no garagem! Marujo! 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 Amém. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Pega a boca da outra vez. Pega a boca da outra vez. Vou me encontrar. Chega pra cá. O que é que é a mão? Ei! Vou me encontrar,am como que é que é isso? Ah, e isso! Vamos ver aqui,am? Vamos ver essa vez,am? Faz um minuto,mae. Vai ficar por lá. Vinha perda et borrosa mais. Muito obrigado. E aí, Demilson? Vamos usar, vamos lá. Vamos lá. Alô, Diva! Abraza você, Diva. Seu cheiro é legal. Vai chegando o João. Vai crescendo! Segundo! Esse é um ferrado. É muito o som! Alô, Junior Ruz! Carvidade! E aí? Eu acho que eu estou fazendo algum curso. De geriátrica, né? Pra cuidar de perto. DJ Junior Ruz! O malvadão da ilha! 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 A rola ilha! Agora é Finn e ter o lábio! Tchau, tchau. O que é isso? 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 É uma surra! É uma surra! Eu não tô nem mexendo no iPad ali, ó. Ó, vou tocar agora. Te liga. Por favor, não vou me perder. Não vou me perder. Não vou me perder. Não vou me perder. Por favor, não vou me perder. Mas eu não vou eu perder. Não vou me perder. Eu tô mais feliz. Eu tô mais feliz. E eu sei que você é feliz, ó. Eu vou te perder. Eu vou te perder. Carriol vai lá. Eu vou te perder. Deixar é muito triste. Por favor, não vou te perder. Não vai fazer isso Ah Eu tô feliz que eu conheci você E eu sei que você é feliz também Eu sei que você é feliz Eu não sei que você é feliz Eu não sei que você é feliz Vamos em desfra! Nós estamos em desfra! Nós estamos em desfra! Nós estamos em desfra! Nós estamos em desfra! Entre nós Surrado! É fácil dizer Todos nós viveram Todo o amor e glúten Eu vou dançar com o meu amor Eu vou dançar com o meu amor Eu estou feliz que eu meti Eu não sei onde eu tenho Eu não sei onde eu aceito Eu fico na dor mas vamos Vamos lá Não tô indo pra deixar você ir Eu não tô indo Eu não tô indo O que é isso? 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 O que é isso?